Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Luciana está aqui para convidar vocês para a gente fazer uma bandinha, uma apresentação de bandinha. Cada um vai pegar o seu instrumento que vocês fizeram aí em casa e nós vamos fazer uma apresentação da bandinha. Para ajudar a Tia Luciana na apresentação, a Tia Luciana convidou a galerinha do Jardim 1. Fala oi pessoal! Toca um pouquinho o instrumento, dois, três e? Isso! E vocês que estão aí em casa, pega o instrumento de vocês, chama a mamãe, chama a vovó, chama o papai, chama os primos. Tia Lu, não tem instrumento para todo mundo, não tem problema. Pega duas tampas, pega duas colheres e vamos sair pela bandinha para a gente tocar. Nós vamos fazer de conta que tem muitas pessoas assistindo a gente. Combinado? Eu chamei aqui a galerinha, cada um está com o seu instrumento. Vamos tocar uma vez, pessoal? Ó! E assim a nossa bandinha vai sair para a gente apresentar para as pessoas. Combinado? Vamos lá, pessoal! Ó! E aí? Qual é o instrumento que vocês fizeram na casa de vocês? Aqui a Tia Luciana fez um tambor. E vamos conhecer os instrumentos dos nossos amigos? Vicky, qual instrumento você fez, Vicky? Como chama? Você sabe? Chocalho! Então, bem forte. Isso! A Vicky fez um chocalho. E você, Ana Luísa, qual instrumento você fez? Um tambor. Um tambor. Então, toca seu tambor bem forte aí. Isso! E você, Alice, que instrumento você fez? Um tambor. Um violão. Um violão. Um violão. Toca aí seu violão. Um violão. Maria Luísa, que instrumento você fez, Maria Luísa? Um tambor. Bate aí o tambor, então, Maria Luísa. Um violão. Isso! Olha aqui, irmã. Olha aqui, irmã. Olha aqui, irmã. Uma flauta. Então, coloca sua flauta aí. Isso, Levi. Uma flauta. E você, Isabela, qual você fez? Um chocalho. Um chocalho. E aí, na casa de vocês, qual instrumento vocês fizeram? Hein? Então, ó, chama a turminha da casa de vocês e vamos sair na batucada para a gente fazer uma apresentação bem linda. Combinado, galera? Ó, beijo. Vamos falar tchau para a galerinha da casa? Tchau! Tchau, pessoal!